O Eduardo chega, o Eduardo chega, limpou, pra chegar no fundo, pra novo cruzamento, no segundo pau, tentou de cabeça, goooooool do Atlético, Walter, Jadson, escapando pela direita agora, Marcos Guilherme na grande era pro Walter, goooooool Goooooool do Atlético, Walter quer na grande era, a bola seria pra ele, passou, errou no ídolo, acabou o Walter, goooooool do Atlético Goooooool Ficão na cobrança do escanteio, bola alta pra dentro da grande era, tocou na sobra de bola, goooooool do Atlético, Walter Goooooool Goooooool Que vida! É do Tufão! É do Valde... Sobrando o Davi, com o Brunicão, bom giro, hein? Partiu, levantou, olha só, o Balber tá de frente, protegeu, vai marcar! Goooooool! Obaldo Atlético! Ativa na baixada, partiu, Walter, foi pra bola! Goooooool! Obaldo Atlético! É dele! É de Walter! No centro do gol, lá vai o Walter, para a cobrança, correu, bateu, gol do Atlético Paranaense. Andou para a área, olha o toque de cabeça e é passando o Walter, gol do Atlético Paranaense. E o gol do Atlético Paranaense vibra, o Walter também, cruzamento, com a brasa de escanteio lá da direita, ouve o toque da primeira trave. O pássaro Roberto Marcos, Guilherme domina, deu uma olhadinha para a área, fez o levantamento, o Walter! Gol do Atlético! Walter, camisa dezoito! O Atlético engatilou, bateu, cruzado, olha o gol do Atlético! É ali só, sobre a cor, Walter! Gol do Atlético! É dele! É de Walter! Walter! A última parte, finalmente, solta o grito, já querendo comemorar a vitória, o Walter bate para o gol e faz um golaço! Gol! É de Walter! Fez o cruzamento, a bola para o Walter, dominou, vai marcar! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! É de Walter! É um jogo pegado em Curitiba, Paulo André fez o levantamento, olha o Walter, dominou, a chance do gol! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Walter e Pablo pedindo, nunca sem antes, para o Walter! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético!